Atenção pra confusão. O que que houve? Falou que levantou um minuto sobre mim, já sabe onde eu moro. Ele falou isso? Eu também. Eu me escutava. Eu me ameaçava. O senhor fez isso? O senhor fez isso? O senhor fez isso? Quem é você? Quem é você? Qual a sua função? Você é o gerente. E o que que você disse pra Luísa, por favor? Cadê o álcool em gel dela? Ela falou que roubaram. Roubaram, olha. É que eu devolvi o dinheiro a ela. Tem uma viatura da policial militar aqui, ó. Tem uma viatura da policial militar aqui, ó. Álcool em gel tava mais caro, uma cliente ligou pro Procon, a polícia foi chamada, teve ameaça de morte, vai vendo. E nós vamos ensinar você, vamos ensinar você como você faz pra polícia vir até você e funcionar. Nós vamos ensinar, olha aí. Por que eu que peguei o dinheiro? Foi eu que fiz a denúncia. O que que houve? Eu me ameaçava. O que que houve? Eu que levantou um minuto sobre mim, já sabe onde eu moro. Ele falou isso? A reportagem de Conta Tudo. Vamos ver. As portas estão fechadas, com exceção daqueles serviços básicos. Isso inclui farmácia. Por que que eu tô falando farmácia? A Luísa, vem cá, Luísa. Abordou a nossa equipe de reportagem, assim que nós chegamos aqui, pra mostrar que você comprou um produto com valor, assim, abusivo. O que que eu tô falando? Álcool em gel. Álcool em gel em falta na maioria das farmácias aqui no estado do Rio de Janeiro. E por quanto você pagou esse álcool em gel? Paguei 40 reais numa marca que eu nunca vi, mas pela minha segurança e da minha família, eu comprei. Luísa chegou a gravar um vídeo enquanto fazia compra. Ela ainda tentou negociar um desconto. Esse é 80? Tem desconto de um dinheiro, não? Tem esse de 40. Aí, imediatamente, a Luísa ligou pra Renata, que é do Procon. Ligou pro Procon. Nós vamos abordar a farmácia pra saber se o preço abusivo é praticado pela própria farmácia ou se já vem do fornecedor. Ó, Renata já está ali. Eu pedi a nota fiscal de entrada do produto aqui, pra gente verificar se ele já vem com preço mais alto ou se é repassado pela farmácia. Se o preço mais alto vier do fabricante, nós vamos notificar diretamente o fabricante. A gente vai estar encaminhando tudo direitinho e o fornecedor tá aqui com os dados dele direitinho do que foi feito. Tá bom? Então, assim, a gente só repassou o preço mesmo porque foi o valor que nos foi vendido e nós jogamos uma porcentagem em cima, somente isso. Quando a fiscalização chegou, os funcionários da farmácia tentaram esconder o produto. Por que o álcool em gel não está exposto aqui como os outros produtos? Esses aqui já estavam acabando, chegou pouco. Aí, quando chega a pouco, a orientação que vocês têm a guardar? Não, porque a gente não coloca o lado de fora. Portanto, esses outros aqui, como a gente é uma rede, a gente utiliza bastante o álcool em gel e a gente tá com uma pandemia, né? Então, esses aqui tá pra gente utilizar. Por isso que não está na área de venda. E esse pequeno aqui, ó, esse produto pequeno que ela comprou, por que que não tá aqui fora? Ah, não tem mais isso aqui? A nota não foi encontrada até agora. E a determinação foi muito clara. Se não tem nota, não tem como comprovar que pagou pro fornecedor um valor abusivo. Então, desse jeito, decisão do PROCON e da Procuradoria Geral aqui de Magé vai fechar a farmácia. A loja vai ser fechada. A loja vai ser fechada. Se não apresentar, a loja vai ser fechada imediatamente. É uma decisão que já está sendo comunicada e aqui as pessoas estão aplaudindo. Fez a denúncia, o PROCON já agiu aqui. O que você tá achando disso, Luísa? Eu tô achando que eu consegui acordar a população. É isso que a gente tem que fazer, gente. Mais uma vez eu vou falar, não se sinta intimidado, não fique calado. Denuncie, porque eu pude, com dificuldade, eu pude comprar. Mas tem gente que não pode comprar nenhum arroz, um pão, nada. Eles estão falando aqui que tá tendo um tipo de ameaça. O que que houve, Luísa? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Ele ameaçou. O que que houve? Falou que levantou no mundo, sabe? Ní, já sabia onde eu moro. Ele falou isso? Ele escutou. O senhor fez isso? O senhor fez isso? O senhor fez isso? Quem é você? Quem é você? Qual a sua função? Você é o gerente. E o que que você disse pra Luísa, por favor? Eu pedi um álcool gel de álcool. Ela falou que roubaram. Roubaram, olha. Tem uma viatura da polícia militar aqui, ó. Viatura da polícia militar. Chegou. Chegou. Aqui, ó. Os policiais realmente foram chamados pra virem até aqui. Justamente por essa questão de ameaça. A Luísa se aproxima aqui agora. Falou que levantou tudo sobre mim. Já sabe onde eu moro, cara. Por quê? Por que eu fui pegar o dinheiro? Foi eu que fiz a denúncia. Interditado. Farmácia interditada. Polícia militar entrando agora aqui na farmácia pra abordagem com esse gerente. Luísa registrou a ameaça na delegacia de Magé, que agora vai investigar o caso. Eu espero que ele pague pelo que ele fez. Eu quero esclarecimento de quem ele é, porque eu tô recebendo inúmeras mensagens. Tô falando várias coisas dele, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, por isso que ele se sentiu seguro em me ameaçar, entendeu? E eu vou até o fim. Fernando, que teria ameaçado a cliente, esteve na delegacia para prestar depoimento. É o seguinte, e no final lá, a mulher que corajosa, que é uma patrulheira, que tem que dar os parabéns, que denunciou, não pagou e ficou quieta, ainda teve o álcool roubado. Levaram o álcool da mulher embora ainda, rapaz, na confusão. Na confusão toda, pegaram. Alguém se aproveitou e pegou o álcool gel dela. Agora é o seguinte, essa é uma patrulheira do consumidor. Você também pode ser. Você pode ser na sua cidade, você pode pegar o celular, grava com ele deitado, vira o celular, vira o celular. Como se fosse a televisão da sua casa, assim, tá vendo? É, como se fosse a televisão da sua casa, vira. Manda pra gente, põe pra gente, ó, Itaí, ó, fica você que você é maior do que eu, aí, assim, ó, tá vendo? Manda pra gente o vídeo mostrando a abusividade do preço na tua cidade, em qualquer parte do Brasil. Manda pra gente com o celular deitado, movimenta ele com lentidão, movimenta com lentidão pra que a gente possa ver o que tá acontecendo. Mostra o produto, vai narrando, vai contando o que tá acontecendo. Você não precisa aparecer se você não quiser, não tem problema nenhum. Ó, é importante citar o mercado, o estabelecimento comercial, a cidade, o bairro, ó, é rua tal. Exatamente. Porque às vezes o mercado, seu Zé, tem 40 mil no Brasil. Porque aí a gente vai acionar o PROCON da cidade ou o PROCON do Estado, se não tiver na cidade, e vão pedir autuação. Vocês viram aí? Nós interditamos. Semana passada, nós interditamos aqui em São Paulo. A gente tá interditando. Hoje a gente foi pra fiscalização e outro supermercado que a gente vai mostrar pra vocês. Olha, mas chegou mais denúncia aqui, ó, de preço abusivo, né? Me passa aqui, ó, as novas denúncias. A gente tá... Todas as denúncias que a gente tá recebendo, a gente tá relacionando aqui. Nós vamos mostrar, vamos falar o nome do supermercado. E aí nós vamos pra cima. Agora, vou explicar pra você como você faz. Não tem PROCON? Bom, você pode chamar a polícia. Me dá ali a lei 1521, de 1951. Eu vou mostrar pra vocês. Como é que funciona? Liga pra polícia militar. Se a polícia militar disser que preço abusivo não é coisa de polícia e sim do PROCON, você vai dizer, não, meu senhor. Com todo o respeito e com toda a educação. Não, meu senhor. Existe lei pra isso. Você pode entrar na internet. É a lei 1521, de 1951. Sabe por que essa lei foi feita lá em 1951? Porque lá em 1951, eu vou mostrar pra vocês. Em 1951, com as crises econômicas, já tinha essa prática de preço abusivo. E aí, quando acalmou esse problema das crises econômicas, veio agora, né, essa pandemia. Então, eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram lá atrás. Por isso, muito antes de eu e o Bruno nascemos, muito antes, na época dos nossos pais, o que acontecia, eles já faziam esse tipo de prática. Então, olha o que diz o artigo terceiro. Eu vou pedir pro pessoal mostrar aqui. O que diz o artigo terceiro, inciso sexto, aqui, olha. Inciso sexto. Provocar a alta ou abaixo de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício, tá aqui, pena, pena, vamos lá. Tá aqui, ó. De dois a dez anos e multa. De dois a dez anos e multa. Lei 1521. Vocês precisam guardar, anota aí. De 1951. Artigo sexto. Ou melhor, artigo terceiro, inciso sexto. Anota aí. Porque quando a polícia chegar, você vai dizer, tem crime aqui. Além do crime contra a Defesa do Consumidor, que tá no artigo 66, tem crime contra a Lei de Economia Popular. Se o policial disser, olha, me desculpa, mas eu não vou fazer nada, você vai dizer o seguinte pro policial. Senhor, com todo respeito, o senhor está cometendo crime de prevaricação. Acha pra mim o crime de prevaricação aí. Crime de prevaricação tem pena. É quando o funcionário público não responde à denúncia do consumidor. Ou seja, não toma providências em relação à sua atividade como funcionário público. E o policial é um funcionário público. O crime de prevaricação dá perda do cargo. Dá perda do cargo. Por isso, nossos policiais, honrosos policiais militares de todo o Brasil, por favor, ajude o nosso povo. Nosso povo não pode e não merece o que estão fazendo. Ajude quando houver uma abusividade de preço, tomem a rédea da coisa, levem pra delegacia de polícia assim, porque a gente precisa parar com isso. A gente não pode admitir que lá o produtor, o fabricante aumente o preço, passe para o comerciante, o comerciante coloca uma margem superior ainda e faça com que você que está desempregado pague essa conta.